A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo pelo mundo, todo 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 mundo que vieram, mas na próxima vai ter mais. Feliz ano novo! Feliz ano novo pra galera toda, do mundo inteiro, paz e amor, paz e amor e se não um pouquinho de dinheiro. É isso aí, Feça Dona Novo, todo mundo maneiro. Oh, é, papai. Oh, é. Here he is. Happy New Year! Feliz Ano Novo! Except Mr. Bush. Thank you. That's all I have to say right now. You know? Because that's life. Happy New Year to me, myself, and I, and all the rest. Happy New Year. Feliz Ano Novo, galera. Tudo de bom, muita paz, saúde. Que o ano que vem seja dez vezes melhor do que passou. Que esse ano seja, assim, maravilhoso pra todo mundo. É isso aí. Até aproximadamente 15 minutos vou levar o fogo. Que é esta... Estamos todos listos. Então, até aproximadamente 15 minutos vamos a voar todo o que é isto toral. Vamos a voar todo, loco. On New Year's Day A world is wild It's on the way I want to be with you Be with you night and day Três minutos Quem já pegou seu champanhe, por favor, e papista de dança Queria desejar um Feliz Ano Novo pra todo mundo Muita paz, muita harmonia pra gente Feliz Ano Novo, galera Feliz Ano Novo, muita vibração, muita paz E que 2004 seja-se maravilhoso Feliz Ano Novo, muita paz Black and white Arms entwined The chosen few The newspaper says Stays Say it's true, it's true We can break through The town in two We can be one I, I will begin again I, I will begin again Yeah Yeah Tchau, tchau. 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 Tchau.